O pequeno galimimo mais poderoso que o Caçador de Recompensas deixou viver foi atrás do Eron e contou onde ele estava. É, a atitude do Caçador de Recompensas pode trazer grandes perigos para ele porque o Eron já sabe aonde ele está. O que o galimimo não sabia, que o Eron não perdoava e ele enganava e que ali era o seu fim. Não confie galimimo em criaturas do mal porque agora o seu fim chegou. Fala Fórmula Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série. É isso aí, o Caçador de Recompensas galera. Meninos e meninas, é, o Caçador de Recompensas vai ser um papai. É isso aí, a Valentina botou um ovo aqui, ó, olha o tamanho, caramba, não, mas esse negócio de tamanho é complicado. Qual o tamanho do Capitão? Ha, tá maior que eu, meu irmão. Mas Família Rex, agora temos que alimentar a Valentina. A Valentina tá mais tranquila, ela já sabe que eu descobri, né? Ela já sabe que eu já sei de tudo. Deixa eu fazer um carinho nela aqui. E é isso aí, Família Rex, mas a nossa missão não é essa. Agora as coisas estão melhores, até porque eu vou ser um papai, eu acho que você é um bom pai. Agora como será que vai nascer nosso filhote? Esperar pra ver, né, Família Rex? Mas eu tenho que ir atrás dos artefatos, porque agora sim eu preciso me tornar um titã forte, me tornar uma criatura poderosa, pra proteger a Valentina e os filhotes, e os titãs, e o capitão, e a família do capitão, e todo mundo. Porque grandes responsabilidades exigem grandes sacrifícios. Então, vamos embora, Família Rex. Se você não é inscrito no canal, o capitão vai ficar aqui. Não quero nem saber, não vai atrás de mim. Vai tomar conta da Valentina, do pequeno filhote ovo ali. E se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, você já sabe, se inscreva no canal. Calma aí, deixa eu descer aqui, Família Rex, pra ficar bonitinho, pra ficar organizado. Eu vou me jogar, tô muito forte esses últimos dias, tô segurando a bronca. Então, se você não é inscrito no canal e tá chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos. Não esqueça de deixar o like, chegou, dá logo o like. Não esquece não, Família Rex. Chegou, dá o like. Tô criando o grupo do Discord, pra vocês compartilharem nossos vídeos. Tá ficando legal, estamos chegando aos 500... Aos 500 não, Família Rex. Aos 50k. Então, vamos embora, vamos atrás de alimento, porque as coisas estão ficando melhores. Mas eu vou alimentar a Valentina e vou mandar ela pra ir em outro lugar, Família Rex, pra proteger ela e proteger meu filhote. Então, vamos nessa. Vamos embora e se liga na parada. É, Brontos. Brontos não, Brachiosauros. Bem que eu queria levar vocês pra Valentina. Até porque... Olha o tamanho deles, tem muita carne. Mas, cara, caça também, velho. Pra atingar essa pele grossa aí. Vambora, Família Rex. Mas tem uma galega ali de... Ouviraptos. E é ele que eu vou pegar. Família Rex, eu não sei se vocês concordam comigo. Mas eu não vou deixar a Valentina aqui. Eu acho muito perigoso, até por causa da missão. Eu pegar ela. Velho, tem muitos ouviraptos aqui. Deixa eu tentar pegar um, infelizmente, Família Rex. Eu vou ter que pegar. Vou ter que pegá-lo. E eliminá-lo assim. Foi mal, garoto. Eita, nós. Ele não caiu, não. Vem, garoto. Calma. Vem, vem, vem. Eita. Pera aí que eu vou bafar você no ar. Ai, hein. Vamos. Ah, haha. Caramba. É, eu só lembrei agora do Velociraptor. Oh. Do... Eu só lembrei agora, Família Rex. Desculpa, garoto. Do... Do Alimimo. Caramba, eu me alimentei. Vou ter que pegar outro. Eu só lembrei agora do Galimimo. Porque, assim, eu tenho que me alimentar. Por exemplo, eu me alimentei agora. Eu tenho que me alimentar, Família Rex. É a vida. Cada um tem que proteger os seus. Mas, se eu não me alimentar, vou ficar com fome e vou morrer. Então, não tem jeito. Eu tenho que dar alimento para a minha família. Então, vamos embora. Deixa eu pegar o alimentozinho. E ir para casa, Família Rex. Porque, minha parceira está morrendo de fome. Ela botou um ovo muito bonito, meu filhote. E, por falar em filhote, vamos comentar. Porque, vai ter que ter um nome esse filhote. Caramba, a carcaça está rodando ali na minha cabeça. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu balançar aqui para ela. Se ela apaga de rodar. E esse, garotinha. Ó. Começou de novo já. Então, Família Rex. A gente vai poder escolher um nome para o nosso filhote. Porque o filhote não é meu. O filhote é nosso. Então, vamos escolher um nome para o filhote. Vamos pegar esse filhote. E botar um nomezinho bonito, arrumado. Vamos fazer uma votação. O que é que... Não. Não. Como eles descobriram? Não, 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 não. Caramba. Eles vão atacar. Eles vão atacar. Como eles vieram para cá? Como eles descobriram que eu estava aqui, Família Rex? Não, não, não. Eu sabia que era perigoso. Sai daqui. Velho, nem que eu morra, Família Rex. Toma. Vamos embora. Mas eu não vou deixar nada acontecer com o meu filhote, nem com a Valentina. Vai, vai, vai. Tem um atacando já aqui. Caramba. Afasta. Não, não, não. Não cai lá embaixo, não. Caramba. Valentina. Segura as pontas. Segura, segura as pontas, garoto. Vamos embora. Eu caí. Vai, 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 vai. Eu não acredito. Não acho que os godzilos. Pareceram aqui como, Família Rex. Quem falou para eles que... Ah. Nem que eu caia, Família Rex. Nem que eu morra. Mas eu não vou deixar eles atacar a minha família. Cai fora. Toma. Isso. Vamos embora, Família Rex. Não pode ser. Pode, Valentina. Cai fora daí, garota. Vamos embora. Nem que seja meu fim, Família Rex. Mais nada vai acontecer. Caramba. Varã. Varã. Garoto. Vamos pegar eles. Vamos embora, garotão. É agora. Caramba, caramba, caramba. O Varã está aqui. Vem, 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 vem. Se ele está aqui... A Varã também está, Família Rex. Eu tenho que subir. Eu tenho que ver como está a Valentina. Como estão os ovos. Vamos, vamos. Bom, a Varã está aqui. Garota. Uhul. Vamos embora. A Godzilla. A Pink. Vamos, Pink. Vamos, Galega. Vocês estão paralisados. Ataca eles. Isso. Caramba. Sai de baixo. Vamos, Pink. Caramba. Vai, 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 vai. Não, não, não. Isso, garota. Vamos pegar ele. Vamos nessa. Caramba. A Godzilla. Eita, nós. Vai, 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 vai. Já era você, garoto. Já foi. É isso aí, garota. Conseguimos protegê-los. Conseguimos. Olha para a Varã. Boa. Acabou com a carcaça. Caramba. Você chegaram na hora certa. Pink está ótimo, meu irmão. Está grande. Cadê um? Tem um ainda. Galera. Vamos embora. Pink. Falou. Vem. Tem um ainda. Vamos pegar ele de jeito. Ah, garotão. Antes que seja tarde. Vem, garota. Pega. Caramba. Estou debaixo dele. Estou debaixo dele. Sai, 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 sai. A Pink, a Godzilla já acabou com tudo. Boa, garota. Pega ele. Não. Não, ele acabou com ela? Não, isso não é possível. Vamos, Pink. Pega. Ele é mais forte. Caramba. Onde ele jogou a Varã? Vamos. Isso, garota. Boa. Acaba com ele. Caramba. Isso. Cadê o Varã? Ele está bem? Deve ter ficado lá embaixo. Caramba. Boa, garotona. É isso aí. Agora eu tenho que ver se está tudo bem. Vamos embora. Meu Deus do céu. Galera, estamos todos bens. A Valentina está bem. Meu pequeno futuro filhote também está bem. Caramba, já. Antes de nascer, já está passando por apuros. E o capitão foi atrás dos outros. Dos meus outros amigos. Está tendo esse Troia. Dos filhotes dela. Que provavelmente já estão bem grandes. Do Ferox. A Tank. Também da... Indominus Rex de todos. Família Rex. O escorpião. Vamos precisar de toda a ajuda possível. Alguns deles vão proteger a Valentina em outro planeta. Enquanto eu recupero os artefatos de meus titãs. Então é isso. Valentina. Se cuide. E até breve. Tomara que eu consiga pegar o nascimento do nosso pequeno. Mas não demora. Vamos embora, Família Rex. Temos uma missão grande agora. Eu vou proteger meu filhote. Eu preciso de ajuda. E eu vou precisar de você, Varan. Vamos embora. Vamos seguir em frente. Porque eu tenho que pegar os artefatos. E depois de pegar os artefatos... Caramba, Pink que veio. Então vamos embora, Pink. E depois de pegar os artefatos... Eu vou atrás da criatura que está controlando meus titãs. Vamos embora, Família Rex. E não perca o próximo episódio dessa série. Fora do normal. Do Caçador de Recompensas. Caçador de Recompensas.